Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4 e PS5? Você acabou de encontrar, galera. Alpine Games é a loja. Aqui na Alpine Games você vai encontrar o melhor preço do mercado para seus jogos mídias digitais, tanto para PS4 quanto para PS5. Pode ver aqui um Fifinha 23, muito top o precinho, tanto para PS4 e PS5. O novo God também, num precinho top demais, galera. Então você não pode perder essa oportunidade de comprar seu jogo mídia digital por um precinho que cabe no seu bolso. Link da Alpine Games está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Alpine Games. Fala, galera. DR18Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, nesse domingo tem a atualização do domingão, né? Como nós mostramos no vídeo passado. E vem jogadores especiais aí do Liverpool e do Manchester United. Se você quiser saber quem são esses jogadores, é só você assistir o vídeo passado aí que eu mostrei. Só que parece que vão vir mais jogadores ainda, tá, rapaziada? Jogadores especiais do Championship Pro, mano. E tem jogador top chegando nesse vídeo. Eu vou mostrar os 16 jogadores que chegam também junto aí, mano, nessa atualização do domingão, tá? Antes de mais nada, se for possível, sobe seu like, Maruto, aí. O like está ativo. Se sim, meu amigo, muito obrigado pelo seu like. Se for possível também, mano, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp e muito mais. E, claro, se não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do futebol, meu amigo. Não perca tempo. Você está no canal certo. Só falta agora você se inscrever aí embaixo. Onde está inscrito em inscrever-se, ative o sino, coloque todas as notificações e nos siga também no nosso canal secundário. Link do nosso canal secundário está aí na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza? Então vem comigo e vamos conferir quem são esses novos jogadores tops aí da Championship Pro. Vem comigo. Então, galera, estamos aqui para poder mostrar para vocês quem são esses 16 jogadores. Como sempre, é bom falar para vocês. Isso tudo que eu vou mostrar aqui para vocês são todos esses jogadores no level 1, tá, rapaziada? Lembrando que eles upam bastante nível, tá, mano? Então todos esses são no nível 1. São 16 jogadores, tá? Tudo indica, tá? Isso não é certeza agora que eu vou falar para vocês. Que deva ser pack liberado. Você pode fazer quantos packs você quiser. Não deve ter limite de pack, tá? Por exemplo, igual é nos Club Selection que você só pode fazer no máximo de 3 packs. Esse pack também agora com esses 16 jogadores provavelmente vai ser 100 moedas cada pack e deve ser liberado. Se você quiser fazer os 16 packs, você deva gastar 1.600 moedas, tá? Isso que eu estou falando é achismo, beleza? Vamos lá. Deve ser assim. Vamos lá começar a mostrar os 16 jogadores. Primeiro deles, o grande Matic da Roma, rapaziada. Matic da Roma, no level 1, overall 78. Esses daqui são os atributos dele no level 1 e estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. E essas daqui são as habilidades dele, tá? Esse aqui é ele no level 1. Começa já no overall 78. Ele carta normal no game, rapaziada. Ele já começa o overall 73. Então, já ganha aí, né, mano? 5 overs a mais aí no level 1. Grande Matic, lembrando que ele é 3 estrelas no level 1 aqui da carta normal dele no game. E ele upa até o nível 35. Vamos ver até que nível esse novo Matic upa, né, mano? Vamos para o próximo. O próximo aqui, galera, como vocês podem conferir, é o Sérgio Roberto do Barcelona. No level 1, ele vai vir no overall 78. E esses daqui são os atributos dele no level 1. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo, como a proficiência de 90. E essas daqui serão as habilidades dele. Lembrando que ele é lateral direito. O Sérgio Roberto, carta normal, no level 1, ele é overall 73, tá? E esses daí são os atributos dele para você poder comparar, né, mano? Esse Sérgio Roberto, carta normal, vai até o nível 40. Será que o Sérgio Roberto especial vai chegar até que nível? É, mano? Vamos para o próximo. O próximo aqui, rapaziada, é o grande Eniketia, ou Eniketia, cada um chama de um jeito, né? Ele no level 1, overall 79, tá? Que ele vai vir. Esses daqui são os atributos dele no level 1 também. Bem interessante, tá? Estilo de jogo em todos os estilos de jogo, com a proficiência de 90. E habilidades do jogador são essas habilidades aqui. Como eu gosto de mostrar para vocês, ele carta normal no game. É overall 72 no level 1, tá? E ele upa até o nível 45. Esse parece que vai ser um jogador bom, hein, mano? De se contratar. O próximo aqui, rapaziada, é o jogador do Mônaco, o grande Diatá. Diatá, level 1, overall 79. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui, que você pode conferir. Para a galera que gosta de velocidade, ele é muito rápido, tá? Imagine no máximo. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo, com a proficiência de 90. Habilidades do jogador são essas habilidades aqui. E ele no game, level 1 já, a carta que nós temos aqui, carta normal no level 1, chega até o overall 72, ok? E ele upa até o nível 46, e esses são os atributos dele. A carta normal que nós temos aqui no game. E esses aí são os atributos do level 1 da carta especial que chega esse domingo. O próximo aqui é o Brahim Dias, do Milan, level 1, overall 80. Esses daqui são os atributos dele no level 1, como ele já vai chegar, né? Estilo de jogo em todos os estilos de jogo, com uma proficiência de 90. E habilidades do jogador são essas habilidades aqui. Olha só os atributos dele no level 1, essa carta especial. E agora, vejam só os atributos dele no level 1, a carta normal que nós temos no game, tá? Ele no level 1, carta normal, overall 74, e ele chega até o nível 42. Será que esse especial aí vai upar até 42 também, galera? Sei não, hein? O próximo aqui é mais um do Mônaco, né? O Grande Volante. Eu chamo de Volante. Grande Volante, level 1, overall 80, tá? Esses daqui são os atributos dele. Lembrando que ele é centroavante. Atributos dele no level 1 são esses. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo, com uma proficiência de 90. Habilidades do jogador são essas habilidades aqui, ok? Ele no game, rapaziada, a carta normal dele é overall 77. Os atributos são esses que vocês estão vendo aí na sua telinha. Ele chega até o nível 31, carta normal. O próximo aqui é o meio campo do Manchester United, o Grande Eriksen. Eriksen no level 1, overall 81. E olha os atributos dele já no level 1, tá, galera? Imagine o Padre, hein? Bom jogador. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo, com uma proficiência de 90. Habilidades do jogador são essas habilidades aqui. Ele é meia de ligação, meia atacante, como você preferir, tá? Ele no game, level 1, ele é overall 77, carta normal, tá? E a carta dele é carta normal. No level máximo chega até o nível 35. Será que a carta especial vai upar isso tudo também? Vamos conferir quando liberar a carta, hein? O próximo aqui é o zagueiro do Milan, o Grande Cala Lu. Grande Cala Lu. Zagueiro do Milan, level 1, overall 81. Grande Cala Lu. Cala Lu. Grande Cala Lu, level 1, overall 81. Atributos dele são esses atributos aqui. O level 1, claro. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo, com uma proficiência de 90. E habilidades do jogador são essas duas habilidades aqui. Ele carta normal no game. No level 1 ele vem no nível 76. Overall 76. E ele upa até o nível 33. Olha só os atributos dele aí no level 1, carta normal. E agora os atributos dele, carta 1, carta especial que chega nesse domingo. E também quem vem como jogador especial aí é o Grande Mancini da Roma. Level 1, overall 81. Zagueirão também. Level 1, esses são os atributos dele, tá? Estilo de jogo em todos os estilos de jogo, com uma proficiência de 90. Habilidades do jogador são essas habilidades aqui, ok? Ele, no level 1, carta normal, é overall 76. E upa até o nível 29. E esses são os atributos dele. Carta normal e agora carta especial. Lembrando as duas no level 1. Agora aqui, pessoal, o lateral esquerdo da Inter de Milão, o grande Dimarco. Dimarco, level 1, overall 81. E um, esses daqui são os atributos dele no level 1. Muito bom lateral também, pelo jeito, tá, mano? Estilo de jogo em todos os estilos de jogo, com uma proficiência de 90. Habilidades do jogador são essas habilidades aqui. Ele, no game, carta normal, level 1, é overall 76. E ele chega até o nível 40. Olha aí os atributos dele. No level 1, carta normal. E agora, os atributos dele no level 1, carta especial que chega esse domingão. O próximo aqui, galera, é o centroavante também da Inter de Milão, o grande Zeco. Zeco, level 1, overall 83. E ele tem os seguintes atributos aqui no level 1. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo, com uma proficiência de 90. A habilidade do jogador são essas habilidades aqui, tá, mano? E se você quiser ver, rapaziada, ele no level 1, carta normal, são esses atributos aí, com um overall de 79. E ele chega no level máximo, no overall 20. No level máximo, ele chega no nível 27, beleza? E claro que não poderia faltar um goleiro nesses packs, né? Sempre tem que ter luva, né, papai? Então, De Gea é o goleiro aí do Manchester United especial que vai chegar overall 83 no level 1. Esses são os atributos dele no level 1. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo, com uma proficiência de 90. Habilidades do goleiro são essas três habilidades aqui. Ele carta normal no game, ele level 1, é overall 81, com os seguintes atributos. E ele chega até o nível 21, tá? Esses daí são os atributos dele no level 1, carta normal. E esse aí são os atributos dele no level 1, carta especial, que chega nesse domingo. O próximo aqui, minha galerinha top, é o grande Dembele. Dembele do Barcelona, level 1, overall 84. E 4, esses daqui são os atributos dele no level 1, tá? Estilo de jogo em todos os estilos de jogo, com a proficiência de 90. Habilidades do jogador são essas habilidades aqui, beleza? Ele no level 1, carta normal, né, lá no game, lá no eFootball 2023. Ele é overall 81 com esses atributos. E ele chega até o nível 26. Olha só os atributos dele no level 1, carta normal. E agora, ele level 1, carta especial. Agora o próximo aqui, mano, o grande Sané, mano. Eu, pelo menos assim, acho que faz muito tempo que não vem uma carta especial do Sané. Eu, pelo menos, não tenho no meu time nenhum especial do Sané. Ele no level 1, overall 84. E olhem só os atributos dessa fera no level 1, hein? Lembrando que, opa, estilo de jogo em todos os estilos de jogo. Numa proficiência de 90. Habilidades do jogador são essas habilidades aqui. Agora, ele no level 1, no game, carta normal, ele é overall 81 e chega até o nível 29, tá? Agora vocês conferem aí. Ele, atributos dele no level 1, carta normal. E ele no level 1, atributos dele, carta especial. O penúltimo jogador aí que vem nesse novo pack, né? É o grande Odegar, o grande ODD. ODD é level 1, overall 84, com esses atributos aqui, tá? No level 1. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo, com a proficiência de 90. Habilidades do jogador são essas habilidades aqui, tá? Ele no level 1, carta normal do game, é overall 81, tá? Chega até o nível 30 e os atributos dele no level 1, no game, são esses daí. E o especial será com esses atributos aí. E claro que ele não poderia faltar, né? Kimit, especial, level 1, overall 86, com esses atributos aqui no level 1. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo, com a proficiência de 90. Habilidades do jogador são essas habilidades aqui, tá? Não sei se vocês repararam. Pera aí que eu tenho que mostrar ele aqui também no game, né, mano? Ele no game, level 1, é overall 85. Um overall a menos, tá? Ele chega até o nível 23, tá? Com esses atributos aí no level 1, carta normal. E esses daí, os atributos dele, é level 1, carta especial. Eu não sei se vocês perceberam, mas são 2 jogadores de cada time, né, mano? 2 jogadores do Bayern, 2 jogadores do Arsenal, 2 jogadores do Barcelona, 2 jogadores da Inter de Milão, 2 jogadores do Manchester United e 2 jogadores do Mônaco e 2 jogadores da Roma, tá, pessoal? No caso, ó, são cartinhas com design bem maneiro, tá, mano? Do Championship Pro, tá? São cartas especiais do campeonato oficial de Pro Player aí da Konami, tá? Eu quero que você comente nesse vídeo quais foram as 3 cartinhas que mais chamaram a sua atenção. Quais foram as cartas aí que você acha que vai upar mais, que vai bater um overall melhor, que vai ser o melhor jogador desse pack, os melhores jogadores desse pack. E outra dúvida, tu acha que alguma carta dessa bate overall 100, 99 ou no máximo 98? Quero que você comente aí. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de comentar, mano, as perguntas que eu fiz aí nesse vídeo pra vocês. O que vocês já acham? Somba esse like maroto, mano. O like tá ativo, se sim, muito obrigado pelo like. Se puder também, meu amigo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. Se inscreva no canal, ativem o sino pra não perder nenhuma novidade no mundo do e-futebol e se inscrevam também no nosso canal secundário. Link do nosso canal secundário tá na descrição desse vídeo aí no comentário fixado. E, claro, aquela novidade top pra você aí da PSN Plus, mano. Você que tem a PSN Plus ou você que não tem, você não sabe que você tá perdendo, meu amigo. PSN Plus com três planos tops aqui, mano. Versão Deluxe, a versão mais top. Versão extra, a versão mediana. E versão essencial, a versão mais básica. Mas qualquer versão dessa aqui que você assinar, você tem muitos benefícios, tá, mano? Um dos benefícios de você assinar qualquer uma dessas versões, até a versão mais básica, você todo jogo, todo mês, você tem jogos gratuitos, mano. Esse mês, por exemplo, nós temos aqui pra PS5 e PS4. PS4, Destiny 2 Além da Luz, Olho, Olho World e o grande Evil Dead gratuito pra você baixar pra PS5 e PS4, tá? E Mafia apenas pra PS4. Mas se você joga no PS5, você também pode baixar o Mafia. Só que você vai jogar na versão do PS4, tá? E você pode perguntar, ah, DR, se eu assinar a versão mais braba. Você tem todos os benefícios dos planos anteriores. E, claro, muito mais coisa. Uma das coisas que você pode ter aí, mano, é que você pode testar alguns jogos aqui, mano, sem precisar comprar. Um exemplo, lançou o Good of All, você quer testar o jogo pra ver se você vai gostar antes de você comprar? Você tem direito a jogar 3 horas do game sem precisar pagar nada, mano. Você pode testar 3 horas ele. Se você gostar, depois você vai e compra, tá? Entre outros games que você também pode aqui, mano, fazer teste, tá? Então vale muito a pena você poder assinar aí a PSN Plus, beleza? Então é isso aí. Um abração, minha galerinha top. Tchau, tchau. Fui. Um abraço. Tchau, 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 tchau.